Amigo ouça-me, eu andei infeliz Não conhecia Deus assim E para o mundo eu fui, procurei prazer Foi só decepção, sofrer E sozinho nas madrugadas chorei Vendo estrelas da calçada, clamei Eu já não tinha força assim Mas Deus então veio a mim Agora eu encontrei Jesus Amor suprime O seu amor em mim É luz E agora vive em mim Jesus Agora eu encontrei Jesus Amor suprime Amor suprime O seu amor em mim é luz E agora vive em mim E agora vive em mim O velho homem só chorava Sem Jesus não tinha nada Sem Jesus Cristo E sozinho E sozinho nas madrugadas chorei Vendo estrelas nas calçadas, clamei E agora vive em mim E agora vive em mim E agora vive em mim Jesus Amor suprime Amor suprime Amor suprime Amor suprime O seu amor em mim é luz O Seu amor em mim é luz Agora vive em mim, Jesus Agora reencontrei Jesus Amor sublime Amor sublime O Seu amor em mim é luz O Seu amor em mim é luz Agora vive em mim, Jesus Agora vive em mim, Jesus Obrigado, Andilê Foi um prazer cantar com você, meu amigo Andilê Um abraço, meu povo